oi tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras tá ele é múltiplo de 18 mais um então primeiramente o passo 18 mais 18 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui para começar uma duas três quatro correntinhas para virar tá 1 2 3 4 5 6 7 8 aqui na nona correntinha vou fazer um leque um ponto alto 234 pontos altos uma correntinha e novamente nesse mesmo lugar 123 e 4 então aqui eu faço uma correntinha e aqui tem que tomar cuidado tá por causa da correntinha que ele pode se esconder 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto então aqui eu tenho que ficar com 12345 pontos altos ok uma correntinha agora vou repetir o leque popular 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha faço novamente quatro pontos altos 2 3 e 4 uma correntinha novamente nesse mesmo lugar 1 2 3 e 4 ok 1 correntinha 1 2 3 4 aqui na quinta um ponto alto uma correntinha pulo no seguinte um conforme volta a economia por um 1 aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo no aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto tá então aqui eu já fiz um dois três quatro cinco e aqui na última correntinha termina com um ponto alto então a primeira carreira vai ficar assim a segunda carreira eu vou repetir esta carreira tá então aqui uma duas três correntinhas viro aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui eu vou fazer assim tá até terminar o ponto alto que eu faço um ponto alto uma correntinha tá então aqui ó o último ponto alto agora eu faço uma correntinha e aqui no meio do leque eu vou repetir o leque um dois três quatro pontos altos uma correntinha e novamente nesse mesmo lugar mais quatro pontos altos aqui dois três e quatro uma correntinha e faça que novamente tá bom então aqui para terminar eu faço uma correntinha por uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto agora vou fazer a terceira carreira uma duas três correntinha vou virar então aqui no leque no primeiro ponto do leque um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui por um aqui no último ponto do leque um ponto alto tá tá agora eu faço uma correntinha então aqui eu tenho cinco pontos eu vou pegar bem aqui no meio então pulo aqui o ponto alto a correntinha ponto alto ea correntinha eu venho aqui no próximo ponto alto e aqui eu vou repetir o leque então aqui dois três quatro pontos altos uma correntinha e novamente aqui nesse mesmo lugar mais quatro pontos altos dois três três e quatro agora vou repetir aqui novamente ó uma correntinha tá então aqui ó no leque no primeiro ponto alto um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha bem no meio do leque um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma correntinha aqui eu pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto tá faço aqui uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente o leque ó bem no terceiro ponto alto ok então eu vou adiantar aqui já volto mostrando pra vocês como terminar então aqui para terminar uma correntinha e aqui no último ponto um ponto alto ok agora vou fazer a carreira número 4 1 2 3 correntinha para dar altura e uma de espaço vou virar tá então aqui ó no meio do leque eu faço novamente o leque 2 3 4 pontos altos uma correntinha e novamente mais quatro pontos altos 2 3 e 4 uma correntinha então aqui ó em cima do ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui em cima do ponto alto um ponto alto uma correntinha então aqui tem dois pontos então entre um ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui eu vou repetir o leque ok então aqui ó chegando no final uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto ok agora é só voltar a primeira carreira fazendo uma duas três quatro correntinhas então aqui não na correntinha tem esse ponto tiro aqui no ponto alto de 3 então aqui é a mesma coisa tá olha só eu vou pular 12 aqui no terceiro ponto alto eu faço leque eu vou repetir aqui quatro pontos altos uma correntinha e mais quatro pontos altos um ponto alto e mais quatro pontos altos 1 meio 2 3 3 e quatro. Uma correntinha, olha só, vou vir aqui no leque, tá? Então, aqui no primeiro ponto do leque, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no meio do leque, faço dois pontos altos, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E aqui eu faço novamente o leque, tá? No terceiro ponto alto, ok? Então, é só seguir fazendo essa carreira e as demais. Então, olha só como ficou esse pontinho. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!